É promoção Credicard Mastercard com o Indigar aqui em São Paulo na Casa Dois Irmãos. O que? Você não sabe como é a promoção Credicard Mastercard? Você compra qualquer produto aqui na Casa Dois Irmãos, paga com o seu cartão e o preço é o mesmo que a vista. Pagando com o cartão, no preço a vista. Demais, né? Volta às aulas, você ficou até mais fácil, você vai gastar bem menos. Massinha pra modelar, várias cores com a caixinha que tem bichinho. Você pode escolher o bichinho que você quiser. 990 cruzeiros apenas. Só isso. Cadela, 96 folhas. 850 só. Espiral, tá? Aquele que vem com araminho pra ficar mais fácil de se movimentar e folhear as páginas. Apenas 850. Agora, o grande lance aqui da Casa Dois Irmãos é essa massa aqui de modelar. É a massa galática, tá vendo? Você pode fazer uma bolinha, ela pinga, ó. Tá vendo? Ela pinga, não gruda, estica, tem maior durabilidade, não é oleosa. Você vai pintar o sete, ó. Você faz o que você quiser, você modela como você quiser. Depois é só você juntar de novo aqui, tá vendo? Não mancha, é antialérgica. Um super produto pra você pintar e bordar na volta às aulas. Quatro e duzentos na Casa Dois Irmãos. Agora, em compras acima de 60 mil cruzeiros, pagando com o seu Credicard Mastercard, você ganha de presente um vale-brinde que dá direito a você retirar esse boné. No próprio vale-brinde tem o endereço onde você retira esse bonézão pra voltar às aulas super transado. Caderno universitário, 96 folhas com a capinha fofinha, tá vendo? A colchoada, a estampada bonita, sete mil cruzeiros. Qualquer produto aqui da Casa Dois Irmãos, pagando com o seu Credicard Mastercard, é o mesmo preço que a vista. Casa Dois Irmãos, a promoção é até sábado ou domingo, não vai abrir. Shopping Center Norte, rua Maria Cândida, 1412, na Vila Guilherme. Tem mais endereços aí no seu vídeo. O telefone é 2997034 e não vai esquecer de uma coisa, com o Credicard, todo mundo quer você. Na volta às aulas, você só tem bons motivos para usar seu Credicard. Com o Credicard, todo mundo quer você.